e aí galera mais um vídeo no canal interagindo com você canal tem de tudo o canal da verdade e nesse vídeo vou dar uma dica rápida e simples porém muito essencial você aí que amassou sua parede está preparando seu ambiente para dar aquela pintura excepcional olha só quando você amassa a parede após o lixamento você passa a mão e você percebe você percebe é que fica soltando esse pó e o ideal para que sua pintura saia perfeita sem nenhum problema desvejado é você após esse deixamento está passando aí um pano úmido você passa um pano úmido certo em toda a parede porque assim todo esse pó é que está solto ele vai ficar sobre o pão aqui está é após aí um grande excesso de pó no pano você dá aquela lavada básica é torce ele para que saia toda a água e continua o processo valeu fica aqui meu forte abraço foi mais uma dica do canal interagindo com você canal tem de tudo canal da verdade peço a você que se não for inscrito que se inscreva no canal que ele aquele joinha para que assim possamos continuar fazendo mais vídeos fica aqui meu forte abraço e até mais